As informações, ó, Marcos Rocha dando faltas no campo. A corrigir é de quem vai pro jogo ou não vai? É um outro time sem o Marcos Rocha, mas eu ainda acho que o Leverkus vai esperar até o último momento, porque corre um risco muito grande dele entrar sem estar, recuperar totalmente e se lesionar novamente. Então eu acho que o Marcos Rocha não vai pro jogo, viu? E Léo Silva? Ele fez um joia ali, ó. Vai, Léo. Mas não deve ser isso que ele tá... Não, eu acho que o Léo Silva teve mais chances que o Marcos Rocha, ô Léo. Mas eu vou fazer um merchanzinho aqui. Entra no camisadoze.net que você vai ver vídeos do Léo Silva e do Leandro Donizete cantando com a torcida e ajudando a calar a torcida adversária no último jogo. Então você, camisadoze.net, vai assistir esses vídeos. Não, mas que importância, hein? Foram 15 segundos de merchan do camisadoze vai dar... Peraí que eu vou fazer as coisas. Debita no salavírio, cara. No início do mês que vem agora. Eu tenho começado a chamar de...